Ok, podemos iniciar? Senhoras e senhores, bom dia! Estamos iniciando em sessão pública, virtual e solene, a cerimônia de colação de grau extemporânea da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Destacamos a presença do reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor Miguel Sanches Neto, do pró-reitor de graduação, professor Carlos Williams Jaques Moraes, da diretora do setor de ciências agrárias e de tecnologia, professora Maria Salete Marcon Gomes Vaz, da diretora do setor de ciências biológicas e da saúde, professora Fabiana Postiglione Manzani, do diretor do setor de ciências exatas e naturais, professor Luiz Alexandre Gonçalves Cunha, da diretora do NOTEAD, do Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e à Distância, professora Patrícia Lúcia Vosgrau de Freitas, e do secretário ad hoc, professor René Helman. Iniciando este ato, convidamos o reitor para realizar a abertura oficial desta cerimônia. Declaro aberta a cerimônia de colação de grau da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em sessão virtual, pública e solene. Convidamos a graduanda Lindinara Franciele de Oliveira Manduca, para que, com o braço direito estendido à frente, preste o termo de fidelidade aos deveres profissionais. Bom dia. Juro, solenemente, conto da responsabilidade no exercício de minha profissão, consagrar o melhor do meu espírito e o máximo de minhas energias no desenvolvimento da humanidade, para promover o bem-estar e a evolução da sociedade, a preservação da natureza, o progresso e a grandeza da pátria. Mantendo elevados os ideais de minha profissão, obedecendo aos prefeitos da ética, da legalidade e da moral. Assim é o juro. 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 Convidamos a formanda Lindinara, do curso de Administração Pública, modalidade à distância, para a imposição do grau, de forma remota. Na qualidade de reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, usando das atribuições que me são conferidas pelas leis da República, pelo Estatuto e Regimento Geral da Universidade, confiro a você, Lindinara, o grau de bacharela em Administração Pública. Parabéns. Obrigada. 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 Neste momento, pedimos para que a graduada Lindinara realize sua assinatura digital. Jason Marrone Gonçalves. Confiro a você, Jason, o grau de bacharel em Administração Pública e meus parabéns. Muito obrigado. Neste momento, pedimos para que o graduado Jason realize sua assinatura digital. Do curso de bacharelado em Educação Física, modalidade à distância, Bruna Mesomo Beges. Confiro a você, Bruna, o grau de bacharela em Educação Física. Meus parabéns pela formatura. Obrigada. Pedimos para que a graduada Bruna realize sua assinatura digital. Camila Ouriques de Resende. Confiro a você, Camila, o grau de bacharela em Educação Física. Meus parabéns pela formatura. Neste momento, pedimos para que a graduada Camila realize sua assinatura digital. Emanuele Almeida Weber. Confiro a você, Emanuele, o grau de bacharela em Educação Física. Parabéns. Muito obrigada. Neste momento, pedimos que a graduada Emanuele realize sua assinatura digital. Gabriel Resete. Oi. Confiro a você, Gabriel, o grau de bacharel em Educação Física. E recebo os parabéns da universidade. Muito obrigado. Pedimos para que o graduado Gabriel realize sua assinatura digital. Guilherme Jacopetti Psydmierski. Oi. Confiro a você, Guilherme, o grau de bacharel em Educação Física. Muito obrigado. E recebo os parabéns pela formatura. Neste momento, pedimos que o graduado Guilherme realize sua assinatura digital. Luana Ayumi Altaus Uchida. Oi. Confiro a você, Luana, o grau de bacharela em Educação Física. Muito obrigado. E parabéns pela formatura. Neste momento, pedimos que a graduada Luana realize sua assinatura digital. Do curso de licenciatura em Geografia, Leonardo de Andrade. Confiro a você, Leonardo, o grau de licenciado em Geografia e dou os parabéns pela formatura. Muito obrigado. Confiro a você, Cleiton. o grau de bacharel em Enfermagem e dou os parabéns pela formatura. Muito obrigado. Neste momento, pedimos que o graduado Cleiton realize sua assinatura digital. Emanuele de Almeida. Oi. Confiro a você, Emanuele, o grau de bacharela em Enfermagem e dou os parabéns por esse momento de formatura. Muito obrigado. Neste momento, pedimos que a graduada Emanuele realize sua assinatura digital. Joelma Costa Rocha Fernandes de Souza. Oi. Confiro a você, Joelma, o grau de bacharela em Enfermagem e dou os parabéns pela formatura. Muito obrigada. Obrigada. Neste momento, pedimos que a graduada Joelma realize sua assinatura digital. Jussane Cristine Miranda. Oi. Confiro a você, Jussane, o grau de bacharela em Enfermagem e dou os parabéns pela formatura nesse momento. Obrigada. Pedimos que a graduada Jussane realize sua assinatura digital. do curso de bacharelado em Engenharia de Computação, Luciano Maldas Júnior. Oi. Confiro a você, Luciano, o grau de bacharel em Engenharia de Computação e desejo boa sorte e dou os parabéns neste momento. Obrigado. Neste momento, pedimos que o graduado Luciano realize sua assinatura digital. Ângelo Amarati Galvão. Oi. Confiro a você, Ângelo, o grau de bacharel em Engenharia de Computação e dou os parabéns pela formatura. Obrigado. Neste momento, pedimos que o graduado Ângelo realize sua assinatura digital. do curso de bacharelado em Ciências Econômicas, Alan Bueno. Confiro a você, Alan, o grau de bacharel em Ciências Econômicas e dou os parabéns pela formatura. Neste momento, pedimos que o graduado Alan realize sua assinatura digital. do curso de bacharelado em Ciências Econômicas e dou os parabéns pela formatura. Olá. Neste momento, pedimos que a graduada Cíntia realize sua assinatura digital. E do curso de bacharelado em Direito, Alisson Bruno Rosa. Oi. Confiro a você, Alisson, o grau de bacharel em Direito e dou os parabéns pela formatura. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Neste momento, pedimos que o graduado Alisson realize sua assinatura digital. E uma salva de palmas aos mais novos graduados da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Convidamos agora o reitor, professor Miguel Sanches Neto, para sua saudação e encerramento desta cerimônia. Bem, bom dia a todos e a todas para a Universidade Estadual de Ponta Grossa. É um grande prazer esse momento de formatura. É um momento extremamente importante para a nossa instituição. Queria que vocês soubessem que, mesmo de forma remota, esse ato, ele tem uma significação simbólica muito grande para a Universidade. Principalmente porque, mesmo na pandemia, mesmo com a suspensão das aulas presenciais, nós estamos, professores, alunos e funcionários da UEPG, estamos cumprindo o nosso papel, que é colocar no mercado pessoas bem formadas. Colocar, na nossa sociedade, pessoas com senso crítico que possam fazer a diferença. Eu queria agradecer aqui a presença do professor Carlos William, nosso pró-reitor de graduação, da professora Maria Salete Marcon, diretora do setor de Agrárias, da professora Fabiana Postiglione, diretora do setor de Ciências Biológicas e da Saúde, vi que também está presente o professor Júlio Miné, queria saudá-lo, do professor Emerson, diretor do setor de Ciências Sociais Aplicadas, do professor Cunha, diretor do setor de Ciências Exatas e Naturais, da professora Patrícia, que é a nossa diretora do NUTEAD, e do professor Renê Hellman, que é o secretário ad hoc e é o diretor administrativo da PROGRAD. Junto com todos os professores e professoras dos cursos aqui representados, também quero saudar, e principalmente saudar os novos profissionais que, a partir deste ato, a partir desta formatura virtual, estão habilitados para exercer a sua profissão, ou pelo menos para buscar autorização para exercer a sua profissão a partir deste momento. isso. Esta é a primeira formatura pós-início da vacinação. Isso é uma data que vai ser comemorada por vocês. Vocês podem dizer que vocês foram os primeiros formados pós-vacinação, que é um divisor de águas neste momento de pandemia. Então, fizemos inúmeras outras formaturas ao longo do período em que havia, houve e ainda continua havendo a suspensão das aulas presenciais, mas essa formatura é particularmente especial, porque marca uma esperança de que retornemos em breve à normalidade. E eu não poderia deixar de conclamar a todos e a todas para que sejam não apenas vacinados quando chegar a vez de vocês, mas que sejam defensores da vacinação e que sejam defensores da ciência e defensores de uma sociedade em que a ciência, em que a cultura, em que a informação sejam maiores do que a desinformação, do que o misticismo, do que a ignorância. Porque o que nós vivemos no Brasil hoje não é uma luta entre partidos políticos, não é uma luta entre ideologias, é uma luta entre a ciência e a ignorância. E nós, enquanto universidade, temos que estar sempre, em todos os momentos, a favor da ciência, a favor do esclarecimento, a favor daquilo que move a sociedade moderna dos últimos séculos, que é o conhecimento científico. Então, não posso deixar de fazer essa menção, né? Há um momento extremamente conturbado da nossa vida nacional, mas também da vida internacional por conta da pandemia, em que afloraram os piores comportamentos da humanidade. Enquanto formados em um curso universitário, cada um de nós, cada um de vocês, deve cumprir esse papel de esclarecimento e de orientação da nossa comunidade como um todo. Dito isso, quero destacar o momento dessa formatura virtual, que é também um momento de reflexão sobre o papel da universidade. A universidade, ela não é apenas um espaço físico em que nós estamos ou em que nós estivemos durante muito tempo. ela não é apenas a relação presencial que nós estabelecemos, embora isso seja extremamente importante. Ela é muito mais. Ela é essa capacidade que nós temos de nos comunicar, essa capacidade que nós temos de formar e ser formados, essa nossa capacidade de dar respostas que não estavam previstas quando vocês entraram no curso universitário e que não estavam previstas também quando nós acolhemos vocês aqui enquanto instituição. Mas, por conta da nossa capacidade de adaptação, da nossa capacidade de criação, de reinvenção, nós estamos aqui concluindo o curso de vocês, concluímos o curso de vocês de forma atípica, mas nem por isso menos qualificada. Então, uma formatura online, ela representa para este reitor uma capacidade que a universidade tem, que vocês, até então, alunos universitários e agora formados, também têm de buscar soluções diferentes, de buscar novas respostas para os desafios que a sociedade nos coloca. continuemos assim, dando essas respostas diferentes, buscando soluções diferentes para todos os problemas que nós iremos enfrentar no futuro. Cada um de vocês na sua profissão e nós como um todo dentro da sociedade brasileira. E, para terminar a minha fala, gostaria de complamar a vocês para que sejam defensores da Universidade Pública Brasileira, para que sejam defensores de que as gerações futuras, as gerações dos filhos de vocês, das novas gerações das famílias de vocês, não só dos filhos e da sociedade como um todo, possa ter oportunidade de frequentar uma universidade pública. uma universidade que não faz apenas ensino, que faz extensão, que faz pesquisa, que faz pós-graduação e que impacta de maneira substancial na vida de uma comunidade. Então, peço, a partir de agora, que vocês carregarão o sobrenome de vocês, o sobrenome da UEPG, e vocês sejam defensores da Universidade Pública Brasileira e, de forma em particular, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Desejo uma trajetória luminosa, com muitas realizações, e que nós possamos continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Parabéns a cada um e a cada uma, e que vocês possam colher os frutos que este diploma habilita vocês a colherem. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. 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 Agradecemos a presença de todos. Parabéns e tenham um excelente dia. Obrigada. Obrigado. Bom dia. Obrigada. Obrigado. Parabéns a todos. Parabéns. Parabéns. Sucesso aí. Parabéns a todos e todas. Parabéns. Sucesso a todos aí. Um futuro brilhante para todos. Tchau, sim. SUistä ewali съ esimerkando a geral, Um futuro brilhante. Um futuro brilhante. Dois. Um futuro brilhante. para acontecer. E aí 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 E aí